E aí, como estamos? Que bom ter você aqui e eu tô vendo já que tem gente, olha aqui, tem gente do Rio Grande do Sul, queria dar um alô pra toda a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, a gente tem Cruz Alta, olha, gente de todo o Brasil, de verdade, uma felicidade estar aqui com você hoje, olha lá, Brasília, bem representado, pertinho aqui de mim, Monte Carmelo, então a gente tem Minas Gerais, de norte a sul, seja bem-vindo ao GG Brasil, é uma honra estar aqui com você, educador, que tá pronto, pronta pra gente arrasar junto nesse final de tarde e talvez à noite, de manhã, enfim, a hora que você estiver com a gente, né? Olha só, e eu queria trazer, Diego, os nossos convidados do dia. A gente tem aqui com a gente hoje pra falar de como transformar essas experiências de aprendizagem analógicas pro digital. E aí a gente tem convidados super especiais, a gente tem dois, Rafael, então eu vou chamar o PH, que hoje tem prioridade, aniversário dele. PH, que presentão, hein? Live assim, a gente vai celebrar aí com todo mundo, é isso? Então, pra mim, tá aqui com vocês. Nossa, que delícia, parabéns, e ó, tem certeza que já celebrou antes, vai celebrar depois, excelente. Aí a gente tem o outro Rafael, que é o Mota, né, o Rafael Mota, então eu vou chamar de PH e Mota pra gente não se confundir. O Mota também, que tá aqui com a gente, líder GG novinho em folha, né, Mota? Isso, isso, sou líder do Kid Caxias aqui no Rio de Janeiro, e tô muito feliz de estar aqui também. Que bom, então a gente tem cariocas na área, paulistanos, e também mineiros, porque o PH tá lá em Minas. Aí a gente tem, obviamente, equipe Google for Education, Mari C, nossa figurinha aí carimbada aqui do GG Brasil. E aí, Mari, tudo bem? Muito frio aí por São Paulo? Pois é, aqui um abraço de São Paulo pra todo mundo que tá aqui, tô vendo aqui que o nosso, o nosso chat aqui tá bombando, né? Aqui em São Paulo tá, tá um, começando o inverno meio estranho, mas tá muito gostoso, e a parte mais gostosa é tá aqui com vocês. Que delícia! E aí temos o Fábio também, que tá aí em São Paulo, vamos ver se é o meu... Olha o Fábio também tá com frio, olha lá ele, ó. E aí, Fábio, também tá friozinho, então, aí pra você, tô vendo que você também tá encasacado aí. Tá frio, tá gelado aqui, mas muito bom estar aqui com vocês de novo, é sempre um prazer aqui escutar vocês, conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá. Ô, Marici, eu queria dar um alô especial aí pras secretarias de educação, né, de todo o país, especialmente pro Projeto Mais Pai, que no Ceará, não é isso, Marici? O pessoal tá aí com a gente? Isso, o pessoal pediu pra gente falar, mandar um beijão lá pro Ceará, então quem é do Ceará, coloca aí, levanta a mãozinha aí no chat. Opa! E temos também Secretaria do... Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, também em peso, e claro, São Paulo, várias outras regiões aí do país aqui com a gente. Muito bom estar aqui com vocês. Cruz Alta, aqui do Rio Grande do Sul, tá aqui, excelente. Então vamos lá, porque hoje a gente não pode perder tempo aqui, a gente tem mil coisas pra compartilhar com você. E olha só, eu já vou começando falando o seguinte, você que tá aí, é a primeira vez? Eu quero saber aí se é a sua primeira vez aqui numa live do GG On Air. Me diz aí se é a sua primeira vez por aqui ou se você também já é figurinha que tá sempre aqui com a gente. Conta aí pra gente, primeira vez ou não? Conta. Olha lá, olha, tem Ceará já aqui, ó, muito Ceará, todo mundo presente? Gente, ótimo! Delícia, tem gente aí do Ceará em todos os municípios aí no Ceará. Bom, a gente começa hoje lembrando que o grupo de educadores Google tá aí pra você. A gente tá em todo o Brasil, olha lá o nosso mapinha no Brasil. E também estamos no mundo... Eita, tá com uma outra tela, Diego, tá com a minha outra tela, não essa. Vamos puxar aqui a minha tela do mapa. Olha aqui o mapa do GG, excelente. E aqui também nós temos GG's no mundo inteiro, então é um programa mundial. E se você quiser fazer parte dele, comece aí, entre no nosso grupo, no Google Groups do GG, que lá o pessoal tá se conectando e também todas as mídias sociais, né? Essa é que é a ideia. Queria dizer também que tudo que a gente vai fazer hoje aqui já está disponível e vai ser disponibilizado ao longo do dia, ao longo desse nosso encontro aqui no bit.ly barra roteiro gg on air 20. Anota aí, me ajuda aí no nosso chat. bit.ly barra roteiro gg on air 20. Esse chat, esse roteiro aí é o seu guia. Vai tá tudo lá, tudo bonitinho pra você até o final dessa live. Então acompanha lá com a gente que tá tudo por lá. E tô vendo que é pra muita gente a primeira vez que eles estão aqui, né? E aí pra começar, a gente, eu queria falar um pouquinho, quando a gente fala de analógico e digital, a gente tem que entender que não é a mesma coisa. Não é a gente sair do digital, não é a gente ir pro analógico direto. Então a gente tem que realmente se preparar pra isso e pensar em algumas estratégias. E a gente trouxe aqui pra você um modelo teórico que é do Poentedura, chama ele, esse estudioso aí. Diego, me põe na tela aí também do ladinho aí, ótimo. E o Poentedura, ele fala do modelo chamado SAMAR. A gente fala até inglês, né? Fica bonito. Mas é o SAMR. E o que que significa esse SAMR? Olha lá, embaixo ali, tá vendo? A parte da substituição, aumento, modificação e redefinição. O que que significa isso? A forma como a gente integra as tecnologias nas nossas práticas pedagógicas. Então, eu quero saber de você, educador, como é que você fez, como é que você começou nessa transição aí do analógico pro digital? Muita gente começa na parte de baixo ali da substituição. Vamos dar um exemplo de substituição? Por exemplo, eu pego uma coisa que eu fazia já muito bem no papel e aí faço essa mesma coisa no computador com as tecnologias. Então, por exemplo, olha só. Eu fazia, por exemplo, eu pedia pros meus alunos fazerem anotações no papel, certo? Aí agora eu vou pedir pra eles fazerem essas anotações numa nota no celular, numa nota no computador e tal. Então, a gente não tá realmente inovando, modificando muita coisa, mas a gente tá substituindo. E o que traz uma certa melhoria. Tá vendo ali do lado esquerdo que você tem melhoria e do outro lado transformação? Então, isso é muito importante. Então, olha lá, embaixo ali a gente só tem melhoria, mas quando o pulo do gato é quando a gente começa a trabalhar com transformação. E hoje a gente vai dar vários exemplos aqui desse modelo, com exemplos práticos, trazendo os dois, Rafael. O Mota e o PH vão dar várias dicas pra vocês. Vocês vão ver também que muitas vezes, quando a gente ainda tá no estágio inicial ali embaixo da substituição, o professor trabalha muito e ele faz muitas perguntas. Quando a gente passa pro nível da modificação e da redefinição, os alunos começam a produzir e a criar mais e a colaborar mais. Então, pensem nesses verbos, produzir, criar, colaborar. Essa é a ideia. Vamos ver um exemplo na prática? Eu queria mostrar aqui pra começar um exemplo na prática e depois a gente vai ver outras várias ideias, então fica até o final porque vão ter ideias incríveis aqui. Olha lá. Vamos começar aqui com... Vamos pensar num cartaz? Quando a gente fazia aquele cartaz da escola de geografia, de português, que a gente fazia os seminários e tinha que apresentar alguma coisa, um cartaz com texto, com foto de revista. Como é que isso se traduz do analógico pro digital? Então, a gente pega, por exemplo, a substituição seria o quê? Porque ao invés do cartaz, o aluno agora vai apresentar num Google Slides ou algo similar. Então, a gente só tá substituindo. Não teve nenhuma grande transformação aí. Aí, no aumento, quer dizer, num segundo estágio... E olha, substituir é ok quando a gente tá começando, porque a gente tem que começar de algum ponto que a gente já conhece. Quando a gente vai pro segundo nível, ele aumenta, aí o aluno já vai poder usar, por exemplo, o Google Slides, o My Maps, o Tour Builder. A gente vai mostrar alguns aqui. E aí, ele acrescenta uma mídia interativa, né? Então, é uma apresentação mais dinâmica, mais engajadora e tal. Mas ali também aumenta, né? Tem uma mudança, tem um ganho naquilo que você tá fazendo no digital. A modificação, quer dizer, a parte de transformação começa a acontecer quando a gente começa a fazer coisas com a tecnologia que a gente não conseguia fazer no analógico. Por isso que eu tô falando muito desses verbos. Produzir, produzir a gente faz no analógico, criar a gente faz no analógico. Mas a parte colaborativa, interativa, às vezes, em um mesmo ambiente, no mesmo lugar, aí que a mágica começa a acontecer. Aí, por exemplo, no da modificação aí, nesse azulzinho, você vai ver que o grupo faz um folheto de viagem aí, né? Digital, incorporando elementos multimídia, além de vídeo e narração. Vídeo antes era uma coisa que a gente não tem. Não tem como colocar no papel o vídeo. Só desenhar, mas não tem como colocar o vídeo. Então, aí a gente já tá num nível acima com interação entre os alunos, né? E eles produzindo colaborativamente. E o último, que é redefinição, que é você fazer algo que a tecnologia permite de uma forma que você não conseguia antes, é quando o aluno, por exemplo, faz uma visita ao Google Earth pra avaliar um ponto turístico, incorpora na sua apresentação entrevistas com pessoas locais, enfim, pode colocar também áudio, vídeo. Então, aí realmente você começa a trazer a tecnologia em todo o seu potencial criativo e colaborativo. Então, é essa mais ou menos a ideia. E como eu falei em Google Earth, já vou te dar a primeira dica. Você tá aí comigo? Olha isso aqui, gente. Isso aqui... Isso aqui... Marici, quero saber se você conhece isso aqui do Google. Conhece esse, Google Tracks? Não, deixa eu ver. Olha que legal. Eu queria já começar com uma surpresinha. O Google Tracks, ele é, na verdade, um elemento do Google Maps, tá? E eu tô começando ali de cima do meu... Ali da parte de transformação ali do modelo do Poentedura, tá? Eu quero mostrar pra vocês o que a tecnologia faz que a gente não podia fazer antes. Quer dizer, a gente tem ali, por exemplo, vamos dizer que você tenha um material didático, mas... E que você possa ver as imagens e tudo mais. Mas a grande beleza aqui do Tracks, que ele é vinculado, na verdade, com o Google Maps, é o seguinte, você escolhe aqui, ó... Você tem vários locais aqui, ó... Tá vendo que lindo? Vou pegar aqui, vou jogar... Depois a gente coloca isso aqui também aí no documento do Google pra vocês olharem como é. Mas, por exemplo, o aluno aqui escolhe, por exemplo, uma trilha que ele quer fazer. Vamos dizer que a gente vai pras ilhas Galápagos no Equador. Aí a gente clica lá e a gente começa a entrar nesse mundo das ilhas com os alunos em tempo real de um jeito super legal, entende? É como se você estivesse lá, é uma experiência imersiva. Aí você pode explorar, por exemplo, as ilhas vulcânicas e aí você vai entrar nelas, né? Então eu posso vir aqui, ó, em Santa Cruz, eu vou, ó, eu vou me aproximando aqui. Então é o Google Maps aí e você vai poder entrar e visitar e tudo mais. Então imagina você começar a explorar aí nesses lugares e aí tô... Eu coloquei aí só um, mas tem milhões aqui. Eu tava até brincando com esse aqui, ó, na Tanzânia, que é maravilhoso que você entra também. E aí você pode visitar, ó, você vai com o Google Word, ó lá, ó lá, você vai, aí, ó, viagem pelas florestas, aí você entra, é uma viagem assim, sabe? E você decide em que lugar que você quer ir e tudo mais. Imagina você fazer isso, e eu já fiz isso com um grupo de professores, que eles têm que ir em determinados lugares que a gente vai determinando, e aí quando eles chegam nos lugares, ó, aqui tem os lugares que eles podem ir, e aí tem mais informação, quando eles entram lá, eles tinham que contar uma história. E aqui eu posso entrar até no Google Street View. Olha lá que bacana. Então isso é a gente trazer algo que antes era estático no analógico pro totalmente digital aí, e uma experiência que antes você não conseguia. você está lá, nesse momento, olha lá, você está visitando e andando lá pela Tanzânia, entende? E a partir daí você fazer uma proposta colaborativa com seus alunos. Bom, essa foi a minha primeira ideia que eu te dou aqui, mas hoje não sou eu que vim falar aqui, não. Hoje eu quero os meus convidados. Então, essa parte que eu mostrei aí do Tracks, do Google Tracks, depois vocês procurem, a gente vai colocar pra você também lá no nosso documento, ele está aqui, ó, na redefinição. Mas queria começar com o Mota. E o Mota trouxe um negócio super legal. Mota, cadê você? Você trouxe uma ideia super simples pra gente começar ali da parte da... Não é nem da substituição, né? Já vai um pouquinho além ali no modelo do Ponte Dura. Mas eu adorei essa ideia do saia da caixinha pra abrir, né? Pra fazer a chamada. Como que é isso? Conta aí pra gente a ideia. Na verdade, é uma atividade que eu já faço há um tempo durante as minhas aulas e tem nada muito certo. Eu deixo esse link fixo com eles e peço pra durante a aula, conforme eles forem entrando, eles irem na caixinha e tirarem os nomes das caixinhas, né? Ou melhor, da caixinha. E isso é uma atividade muito simples que eu fiz usando o Google Desenhos. E eu gosto muito do Google Desenhos pela quantidade de possibilidades diferentes que ele consegue proporcionar e por quantas coisas a gente consegue fazer de forma colaborativa com os alunos. Então, basta compartilhar o link com todo mundo, fazer com que todo mundo consiga editar o mesmo arquivo e aí eles conseguem fazer a chamada de um jeito diferente. Todos os nomes deles já estão dentro da caixinha e a gente consegue, e cada um vai tirando o seu nome. Então, cada um que entrar em sala vai tirar e vai sair da caixinha, porque afinal é essa a ideia, né? A gente vai no futuro, não existem caixas. Então, é uma forma deles de trabalhar. Eu achei essa ideia fenomenal. Olha lá, e eu quero abrir e eu já coloquei o link pra você que tá aí no chat com a gente. Se você tá chegando agora, tem um documento que vai estar tudo aí, todas as ferramentas, tudo isso aqui. E olha aqui, eu quero colocar aqui pra você o que o Mota acabou de falar. Então, Mota, vê se eu entendi. Você já tem o nome aí dos seus alunos na caixinha, certo? Aí, quando eles chegam, tipo, você tá online com eles, aí eles vêm aqui e tiram da caixinha, é isso? Exatamente. É uma atividade muito simples, mas que eles adoram. E aí, dependendo do dia, eu posso até fazer algumas inferências diferentes, como, por exemplo, pedir pra eles adicionarem um emoji ao lado do nome, pra expressar como eles estão se sentindo naquele dia. Eu posso pedir pra eles tocarem um nome por um apelido ou por um codinome, algo que seja secreto. Então, isso possibilita muitas formas de interação diferentes e que me fazem ter um acesso e ter uma atividade que seja mais colaborativa com o meu aluno. Entendeu? Então, é uma atividade muito legal, muito simples de se fazer. E como você já falou, Carla, cada um já tem acesso à sua própria cópia. Então, é só dar uma olhadinha no link que você disponibilizou lá no roteiro, que já consegue criar o seu e adaptar também. Obviamente, não precisa ser uma caixinha. Pode ser, por exemplo, cadeira de uma sala de aula, um quadro negro. Enfim, as possibilidades são quase infinitas. Mota, eu achei sensacional essa ideia. É muito simples, porque realmente você pode fazer várias coisas, né? Então, por exemplo, da mesma forma que eu tirei pra fazer a questão da presença, eu posso colocar dentro da caixinha pra dizer que agora é a sua hora de falar alguma coisa dentro da caixinha, não é, Mota? Exatamente. Nossa! Eu consigo estabelecer momentos, eu consigo dividir duplas, por exemplo, se eu colocar diferentes nomes de diferentes alunos em cantos da tela ou dentro da caixa, como você mesmo falou, Carla. Eu consigo dividir os meus alunos em grupos de forma fácil e eles conseguem ter isso de forma visual também. E tem sido um dos maiores desafios desse nosso ambiente online, né? desse nosso momento de aprendizagem remota, fazer com que essa divisão em grupo seja algo que seja lembrado e que seja algo eficaz também. Então, isso possibilita aí uma nova ferramenta nesse sistema. Olha, e aí você vai me perguntar, o que que o Mota usou pra fazer isso? Ele tá usando o Google Desenhos, olha, o link tá bem aqui, então, com esse link aqui, você já vai ter uma cópia, o Mota até facilitou a sua vida, você não vai ter nem o trabalho de começar do zero. Você vai fazer uma cópia, que foi o que eu fiz, e aí, daí, olha, eu já vou usar essa minha caixinha aí, Mota, pra várias atividades. Então, você entendeu que dá pra, com essa caixinha no Google Desenhos, você já facilitar a sua vida digital de várias formas? O que que você achou aí, Fábio, dessa ideia? Sensacional, Carla. Muito legal, uma forma diferente aí de ter essa dinâmica, né, com os alunos, muito criativa, e tá aí à disposição de forma muito fácil aí pra ser feita uma cópia pra todo mundo usar. Muito legal. Achei sensacional quando eu vi essa ideia. Tô aqui aprendendo com o Mota. E aí, Mota, eu quero fazer outra, porque, olha, vocês dois, vou te contar, vocês são uma caixinha de criatividade, vou dizer assim, né? Olha só. Aí, Mota, você fez também um jogo que a gente fazia muito no papel, já fiz muito isso no inglês, e que agora você também traz pro digital, e aí dá pra fazer mil variações, né? Que é aquela ideia, professor, do Cobras e Escadas. Conta aí pra gente, Mota, qual que é a ideia usando ainda o Google Desenhos. Eu sempre gostei muito de utilizar jogos em aula. E nesse ambiente, nesse momento de distanciamento social, eu senti muito isso, porque eu percebi que eu ia precisar adaptar esses meus jogos. E um desses segredos, né, dessas adaptações que eu fiz, foi com o Cobras e Escadas, o Snakes and Letters, do inglês. E ele é muito simples, na verdade, eu até gosto de fazê-lo de uma forma diferente, né? Não tão comum como um jogo de tabuleiro simples. Nessa ideia, é um jogo invertido, onde até mesmo as cartas que nós teríamos no jogo original conseguem ser replicadas através de caixas de texto no Google Desenhos. Ou seja, o aluno consegue tirar uma carta, depois uma pilha de descarte, ele tem muitas possibilidades dentro do mesmo jogo. Esse jogo é simples, ele consta de um tabuleiro grande, onde os alunos seguem um caminho não linear, através de cobras ou escadas, daí o nome. As cobras levam para algumas casas, as escadas levam para outras, é basicamente um jogo de tabuleiro que não segue aquele nosso formato certinho, de uma casa depois da outra. Então, eles têm possibilidades diferentes. E aí, eu gosto de trabalhar esse jogo como um sistema de gerenciamento e de repositório de evidências. Porque hoje, uma das nossas habilidades é criar evidências de aprendizagem e é fazer a nossa aprendizagem visível. Fazer com que o nosso aluno consiga mostrar aquilo de forma eficaz. Então, isso aqui pode ser replicado em muitos cenários. Vamos supor que nós estejamos conversando sobre continentes. E aí, depois dessa aula sobre continentes, eu vou fazer esse jogo com eles. Eles podem jogar em duplas, individualmente, em grupos. Ele consegue tirar uma carta aqui dessa pilha no canto esquerdo da tela. Essa é a roxinha, clarinha, lilás. E essa carta é uma das tarefas que eu quero que ele faça. Então, a primeira tarefa no caso é faça um slide usando o que você aprendeu. Esse aluno vai rapidamente criar um slide, nem que seja com uma apresentação, nem que seja com um slide só. Colocar o link para essa evidência de aprendizado aqui, nessa caixinha. Aqui no primeiro espaço. depois que ele fizer isso, ele pode fazer o próximo. E aí, quando ele terminar uma atividade, ele vai pegar essa caixa de texto aqui, faça um Google Slides usando o que você aprendeu e vai depositar na pilha de atividades concluídas. Então, é basicamente um jogo de cartas, um jogo de sordoleiro com aquelas cartas de tarefa. E a gente consegue trazer isso para o ambiente virtual. As possibilidades são muitas. Vamos supor, por exemplo, a gente consegue até mesmo pensar nos sistemas de jogos mais conhecidos, como o Uno, como o Baralho, desde que eu tenha essas imagens e consiga deixá-las ali de ladinho. Então, o Google Desenhos, ele é uma das minhas ferramentas favoritas, porque nem sempre a gente lembra que ele existe, né? Ele, às vezes, é deixado de lado, mas ele tem muitas possibilidades de existir. E eu também consigo, dentro dele, mudar o pino de lugar. Vocês estão vendo que tem um pino vermelho na terceira casa do jogo. E eu consigo mexer esse pino e marcar onde eu estou. Ou seja, eu consigo, basicamente, fazer tudo o que eu faria em um jogo de tabuleiro normal. Eu posso não só fazer os Nates and Letters, o Cobras e Escadas, eu posso fazer um jogo de tabuleiro maior, com mais casas, com mais tarefas. Eu posso colocar perguntas que vão de acordo com o que eu quero que os meus alunos descubram. Eu posso fazer isso através de uma forma de verificação dentro do ensino híbrido, onde eu quero que eles participem de formar síncrona com os colegas e tudo mais. Então, é uma atividade muito multifacetada e muito legal para se realizar em sala de aula. Nossa, Mota, eu achei isso fenomenal. E o legal desse tabuleiro, queria mostrar de novo aqui o tabuleiro, é que o Mota está falando, ele fez aqui para ser o Cobras e Escadas, mas, na verdade, você pode, tipo, apagar isso aqui e fazer, por exemplo, Mota, me deu uma ideia aqui agora de ter, por exemplo, os dias da semana, e os alunos têm as opções e ele mostra onde que ele está aqui. Então, por exemplo, ah, eu fiz aqui, eu tenho três opções para realizar uma tarefa na segunda-feira e aí ele põe o peão dele onde ele está realizando a tarefa e o que ele vai fazer. E aí ele vai decidindo criar a trilha dele. E aí ele pode até duplicar, né, esse peão aqui, é só copiar e, ó, é só vir aqui e copiar e colar, ó, e aí eu posso, ele pode inclusive ir marcando como é que foi a trajetória dele durante a semana. Olha, Mota, mil ideias e eu queria dizer para você que está aí assistindo com a gente que está pronto para você, você não precisa criar do zero, né, isso é que é legal e é uma atividade analógica totalmente indo para o digital. Diga, Diego. Tem uma pergunta aí da Patrícia, como usar esse tabuleiro online para os alunos jogarem em dupla? em duplas? Ah, boa pergunta, adorei. Olha só, primeiro eu quero te dizer, você que está aí, que não sabe por onde começar, tá, mas onde que está esse Google Desenhos? Você vai fazer o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer, você vai lá nesse link aqui, na hora que você clicar nesse link, ele já vai te deixar fazer uma cópia, o Mota está te dando de presente, o Gegê do que de Caxias está te dando de presente o modelo, então você clica lá, faz a sua cópia, pronto, já vai estar lá o Google Desenhos. Onde que o Google Desenhos está? Ele está no seu Google Drive, então só rapidinho aqui para te mostrar que se você entrar aqui no Google Drive e você vier aqui em novo, então drive.google.com, tá, você entra aqui em novo, você tem que estar logado numa conta Gmail, né, no seu Google e você vem em mais, em mais aqui tem desenhos, mas quando eu abro desenhos aqui, ele está em branco, o Mota, quando você abrir, já vai estar lá o mesmo modelo desse jogo aqui que a gente acabou de trazer para você. E aí a Patrícia Mota perguntou o negócio de jogar em dupla, em trio, que também é fácil, é só compartilhar o arquivo, né? Exatamente, e dependendo de onde você faça esse compartilhamento, ele é até mais simples do que parece, por exemplo, se nós fizermos pelo Google Sala de Aula, a gente consegue estipular e postar a tarefa para grupos de alunos diferentes, criando uma cópia para cada um, deixando que todo mundo utilize a mesma cópia. Então, se eu quiser que, por exemplo, quatro alunos joguem o mesmo jogo, no mesmo tabuleiro, eu posto uma atividade dentro do Google Sala de Aula, marcando esses quatro alunos, e eu posso permitir que todos consigam editar ao mesmo tempo esse arquivo. Então, eles conseguem ter acesso de edição, como a gente está fazendo agora, mexer as pecinhas, alterar o texto e tudo mais. É exatamente isso que o Mota está falando, é isso aqui, você vem aqui, cria uma atividade, aí você puxa, isso aqui é quem já usa o Google Classroom, não é para quem está começando, porque aí é um pouquinho mais, você tem uma curvinha aí de aprendizado, mas também você pode fazer, professor, estou puxando aqui, eu já puxei aqui, eu criei uma atividade e adicionei aqui, eu vim no meu Google Drive e puxei de lá, que eu já fiz a cópia. Aí aqui, nesse botão, professor, bem aqui, eu vou dizer que os alunos podem ou fazer uma cópia, que é para cada aluno, ou então eles podem trabalhar aí todos juntos, e você pode determinar para que aluno que vai esse tabuleiro, foi essa a ideia que o Mota deu. Se você quer saber como fazer isso, Mota, você vai ter que gravar depois um tutorial para a gente disponibilizar pelo GG. Com certeza. Já fica aí o compromisso, já fiz aí para você deixar o compromisso. Marici, o que você achou dessas ideias? Eu acho que a parte mais legal, bom, a ideia é sensacional, mas a parte mais legal é que você também, se você não conhece o Google Desenhos, você pode fazer exatamente a mesma coisa no Google Slides ou no Jamboard. Então, não existe uma única forma de se fazer uma coisa, tem aí várias ferramentas que você pode fazer de formas diferentes com aquilo que você conhece. É exatamente essa a ideia, né, Mari? Então, você adapta também para o que você está mais acostumado. Por exemplo, o Rafael já te deu o caminho das pedras, ele já te deu a cópia para você usar daquele jeito. Eu vou usar daquele jeito. Bom, se você quiser, você pode ir para o Google Slides, né, que também é um jeito super bacana, que você pode fazer mil jogos aí também, e é essa a ideia. E aí, queria puxar o aniversariante do dia, o PH, né, ele também é Rafael, mas já chamo ele de PH, que fica mais simples, e o PH, ele trouxe outra ideia de uma atividade que era analógica e puxou para o digital, né, PH, usando o Google Desenhos. Conta aí. Várias propostas de atividades baseadas nos jogos que a gente jogava na infância, que era totalmente analógico, e eu resolvi transformar isso de alguma forma no Google Desenhos, que eu achei uma ferramenta melhor para a gente poder redimensionar alguns objetos, dar uma ideia de cruzadinhas, que é uma coisa que a gente faz muito durante a infância, cruzadinhas colaborativas, pensando na ideia de disponibilizar para um grupo de alunos e eles terem condições de resolverem esse grupo. Então, assim, são propostas que a gente vai parar para pensar e a gente consegue fazer muito mais coisas, principalmente as cruzadinhas. para o professor confeccionar a cruzadinha, precisa de um pouquinho de paciência, de atenção, é que eu sempre falo para os meus alunos, a gente precisa ter paciência para lidar com a tecnologia. E essa cruzadinha tem condições de participar de um grupo de três alunos, por exemplo, ou se não, um aluno disponibilizou no class, cada aluno resolve a sua, e fica legal dessa forma, né, Carla? aqui, Rafael, de novo, é que você deu um modelo, né, PH? Então, de novo, olha aqui os líderes GG's facilitando a sua vida, olha aqui, ele já deu a cruzadinha aqui para você, você não precisa começar do zero, então, quando você clicar naquele link da cruzadinha que vai estar disponível no doc que a gente vai deixar para você, você vai poder fazer. e aí, Rafa, você já deixou aqui, né, pegar um modelo de cruzadinha e o legal é que, assim, de novo, a gente pensando lá no pointedura, né, nos níveis, o primeiro é a substituição, quer dizer, você pegou uma cruzadinha que era de papel e colocou no online, mas a partir do momento que você põe para que os alunos criem a cruzadinha de uma forma colaborativa e que eles joguem, aí você já está indo além, né, Então, isso é que é legal também, não é só você, professor, criar, mas fazer o desafio, por exemplo, o aluno tem que revisar um conteúdo e um grupo de alunos tem que criar uma cruzadinha, você pode dar o modelo aqui do PH, que tem que criar uma cruzadinha para outro grupo de alunos fazerem, fazer. Então, essa variação também é muito legal. A Cíntia está perguntando onde que é o Google Desenho. Cíntia, o Google Desenhos está dentro do seu Google Drive, é só vir no seu Google Drive e clicar em novo, mas no Google Drive só tem um botão na esquerda, é só clicar lá e explorar o Google Drive, só que lembrando, gente, que olha aqui, professor que está aqui comigo, aqui, ó, quando eu clico em desenhos, ele vem um desenho em branco, ele vai abrir um desenho em branco, para você criar do zero e aí você pode fazer mil coisas aqui. O que os dois, Rafael, estão fazendo aqui é facilitar a sua vida, porque quando você clicar nesse link aqui, ó, que a gente está mostrando, ó, esse link aí, ele já vai te oferecer para você fazer uma cópia, então você não precisa começar do zero. Rafael, achei essa ideia sensacional e a Marici, eu vou até adiantar um pouquinho aqui, porque a Marici falou do Jamboard e a gente já vem falando do Jamboard aqui, mas o jeito que você trabalhou também é muito interessante, porque a gente falou da outra vez do Jamboard, do Sócio Emocional, se você não assistiu a live do Sócio Emocional, tem muita ideia legal com ferramentas Google, mas aí você trouxe uma outra ideia, PH, que é fazer a dedonha que a gente conhece, né, mais colaborativa e online, e aí, não necessariamente os meninos vão estar juntos, né, isso, esse é o poder da tecnologia aqui, do CEMAR, que você vai uma camada além, porque não é só, tipo, você não está frente a frente, a tecnologia está te proporcionando fazer alguma coisa que você não conseguia fazer antes, que é fazer, jogar a dedonha de uma forma colaborativa e cada um na sua casa, é isso? É isso mesmo, aquela brincadeira da infância, como eu já falei, tem brincadeiras da infância, o aluno vai, aquela forma que a gente brincava, escolhe a letra, a primeira letra de uma profissão que começa com a letra F, aí os alunos colaborativamente acessam essa atividade de um board e eu pensei também, eles podem usar palavras, eles podem usar figuras, principalmente, quando é cores, nome de animais, nome de animais, então pensei dessa forma, ao invés do aluno escrever o nome do animal, ele pode ir lá no Google, imagens, copiar uma imagem, colar lá e todo mundo ir fazendo essa atividade, achei muito legal dessa forma, trabalhar esse recurso visual com ele. Gá, olha a ideia, então, é você fazer uma dedonha virtual, o que é o Jamboard para quem não conhece, você não conhece, olha a ideia, o Jamboard, na verdade, é uma tela interativa colaborativa, ela tem tanto física que não tem no Brasil, mas tem a tela mesmo, a tela interativa, mas ela também tem o aplicativo no celular, o Jamboard no celular e o aplicativo, e aí também está aqui dentro do Google Drive para você também utilizar na web. Aqui a gente está abrindo na web e a gente fez daquele mesmo jeito, olha só, de novo, o PH, os Rafael aqui hoje estão facilitando a sua vida, já está lá, se você entrar nesse link aqui, bit.ly barra adedonha hífen Jamboard você, ele vai te dar uma cópia do Jamboard do Rafael e foi isso que eu fiz, eu abri a cópia aqui, ó, e aí nessa cópia, olha o que que é a ideia, por exemplo, vamos dizer que seja a letra B, aí o que que acontece, você já vai, todo mundo que está online nesse Jamboard, é só você dar o link aqui, ó, você compartilha o link com a sua turma aqui, ó, qualquer pessoa pode editar, esse é o pulo do gato, qualquer pessoa pode editar, copia esse link e dá para os seus alunos, e aí vocês marcam o horário durante a aula ao vivo de vocês, vocês podem fazer isso, a cor, então, é um, é uma tela interativa que você pode ir criando várias telas, animal, comida, cidade, você pode criar o que você quiser aqui, você pode até duplicar as telas e colocar outras coisas, então o Jamboard funciona assim, onde que você encontra o Jamboard, Patrícia? No mesmo lugar de sempre, do mesmo lugar do Google Desenhos, olha lá, Drive, Google Drive, drive.google.com, no novo, e lá embaixo vai ter o Jamboard, eu tenho várias coisas aqui, mas aqui você, no meu ainda, não está aqui, mas você pode conectar mais apps, e o, ah, está aqui, ó, Google Jamboard, você pode conectar aqui, ou então você pode ir direto, jamboard.google.com e começar o seu, você tem que estar com sua conta do Google. Sensacional! O, PH, você tinha outra ideia também com o Jamboard, não é? Aqui, ó, essa também, super legal, queria já explorar para a gente voltar no Mota, que tem outras coisas, vamos lá, qual que é essa outra ideia do Jamboard aqui? Essa outra ideia do Jamboard é letras embaralhadas, o professor pode disponibilizar uma imagem de um animal, e através dos stickers que tem lá no Jamboard, colocar cada letra que forma o nome do animal, embaralhará ela para o aluno poder ordenar, ele pode fazer isso com o nome de animal, nome de objeto, nome de cores principalmente, então a atividade assim que... Então para crianças aí dos anos iniciais, né? Então, olha lá, para crianças dos anos... E se você é professor universitário, se você é professor de ensino médio, de qualquer segmento, você pode adaptar o que a gente está falando aqui, a gente está trazendo algumas coisas de anos iniciais, enfim, mas na verdade, tudo que a gente está falando pode ser adaptado para qualquer... Para qualquer... Enfim, para qualquer segmento. Eu já também fiz a minha cópia aqui, e o Rafael já facilitou a minha vida aqui, ele já fez alguns aqui de exemplo, está vendo? Então a criança tem que vir aqui e desembaralhar, vai mexendo aqui, ele... Está vendo? Então você vai brincando aqui, e aí você pode ter um Jamboard, uma cópia para cada aluno para brincar. Ou então, você fazer um ditado digital que você põe a imagem e os alunos têm que escrever o nome deles e o nome do animal aqui também, é uma opção. Alguém estava falando que não gostou de escrever no Jamboard. Você aqui, você pode... Tem free writing aqui, a caneta que você escreve, enfim, assim como se a gente estivesse escrevendo, mas tem também a parte do texto que é tranquilo, que aí é mais fácil para escrever como o Rafael fez aqui, entendeu? Então, isso é legal e depois você pode também apagar aqui no Jamboard. Queria saber se alguém aí, Marici, Fábio, Mota, se vocês têm alguma outra ideia bacana com o Jamboard. Eu acho que, sabe o que poderia ser legal, de repente, uma interação? Você coloca no Jamboard o nome, por exemplo, do animal e aí a criançada tem que desenhar esse animal e ele pode usar, por exemplo, o autodraw e colar. Excelente! Aí você usa duas ferramentas diferentes e a criançada vai adorar cumprir esse desafio. É, e eu estava pensando aqui, por exemplo, para ensino médio e ensino superior, por exemplo, a gente pode ter atividades que cada aluno ali tem a sua página no Jamboard ou então cada aluno tem um Jamboard seu e aí você decide como você quer fazer, professor, e que na verdade aquilo pode ser meio que um caderno digital que eles vão colocando post-it porque você pode colocar post-it e aí eles vão fazendo o resumo enfim, do conteúdo que vocês estão vendo e aí você pode dividir até por grupos e cada grupo faz o resumo de uma parte ali, enfim, as possibilidades são mil, mas lembrando de novo que a grande palavra aqui é colaboração, então como você pode fazer com que os alunos colaborem, trabalhem juntos, interajam no mesmo espaço virtual e é isso que a gente queria te mostrar com todo carinho e aí o Mota traz aqui uma outra ferramenta que a gente ama eu não amava mas agora eu amo e você professor muitos podem ter problemas com essa ferramenta dizer que não amam mas eu tenho certeza que é só persistir que você vai amar mais do que qualquer outra Mota, você traz a ideia aqui de usar o Google Planilhas e você já traz o modelo pronto lindíssimo o modelo pronto de Google Planilhas para construir linha do tempo é isso mesmo? Sim Carla, eu também tinha muitos problemas com planilhas inclusive eu brincava que era o meu calcanhar de Aquiles era a ferramenta que eu menos gostava mas conforme a gente vai caminhando a gente vai aprendendo a usar a gente vai aprendendo a usar vai tendo ideias diferentes e essa é uma delas eu lembro muito claramente da minha infância quando eu precisava colar aquelas folhas de papel A4 lado a lado fazer uma linha enorme com uma régua e conseguir marcar os pontos importantes da minha vida lá no terceiro ou no segundo ano falar sobre a minha linha do tempo e os alunos passaram pelo menos a coisa muitos de nós passamos pela mesma coisa como é que a gente consegue trazer essa atividade para o digital fazendo ou de forma individual ou colaborativa a gente pode usar esse modelinho aí de linha do tempo que eu compartilhei com vocês esse modelo ele tem bastante bastante complexidade na elaboração mas ele é muito útil de ser utilizado de ser trabalhado em sala de aula vocês conseguem abrir aí? Isso está abrindo já então nessa visão dele a gente tem aqui o início que é apenas um repositório de informações que eu vou alimentando nas próximas abas eu não mudo e não mexo nessa primeira aba aqui da planilha então essa aqui você não precisa fazer nada essa vai ficar em branco porque ela vai ser preenchida conforme eu vou colocando o evento 1 aqui por exemplo exatamente exatamente então a gente tem aí em cada aba um evento e essa planilha tem por exemplo oito eventos oito espaços para eventos mas podem ser mais é só você duplicar a aba que você deseja e ir criando mais espaços e aí você coloca uma data você coloca o que é aquele evento e você pode colocar alguma informação como por exemplo hoje até mesmo uma imagem hoje a gente consegue inserir imagens dentro de células da planilha então você pode colocar um texto um link para alguma memória que você tenha então vamos supor que você está falando da sua formatura você tem um vídeo da sua formatura no youtube você consegue colocar o link aí e a pessoa que se interessar por isso consegue ter esse espaço como repositório agora Carla eu vi que você está alimentando volta para a aba original e vê como é que ela ficou lá na visão geral peraí deixa eu só peraí peraí que eu tirei aqui pronto pronto vamos ver aqui ótimo ai que legal o evento já aparece dentro da linha do tempo já aparece aqui a gente exatamente e a gente consegue fazer por exemplo essa atividade que nós já fazíamos de forma analógica há muito tempo por exemplo eu estava no segundo ano há muito tempo atrás e eu sei que os alunos continuavam fazendo dessa forma então é uma forma simples que não exige obviamente quando utilizado esse template que não exige muitos conhecimentos não é muito complexo até mesmo para alunos menores obviamente com orientação sobre uma liderança legal eles conseguem se sair bem nessa atividade tem um pouco de autonomia e eles conseguem alimentar isso e pode ser até mesmo uma tarefa doméstica onde cada família alimente coloque uma foto um link para alguma lembrança legal para alguma música que os leve para aquele momento no passado e dessa forma além de ser uma linha do tempo com fotos reveladas e tudo mais a gente consegue fazer uma linha do tempo multimídia de verdade onde a gente consegue inserir links livros imagens textos que sejam importantes para a gente a gente consegue contar como nós nos sentimos e tudo mais então assim as possibilidades são muito grandes olha eu estou aqui brincando brincando já adorei olha lá eu acrescentei outra coisa olha aí que legal ele vai montando automaticamente então de novo professor você não precisa criar do zero ele está aqui no bit.ly o Diego já colocou aí para a gente bit.ly linha do tempo if em planilha se você acessar esse link você já vai fazer uma cópia como eu fiz e a dica de ouro aqui do Mota é você não mexer nessa planilha inicial aqui nessa aba inicial nessa página inicial você vai colocando os eventos aqui e aí ele já vai alimentando a sua página inicial olha que bacana um jeito simples o que eu mais gosto dessa ferramenta é no caso por isso que eu passei a gostar tanto do planilhas o planilhas me surpreende porque ele não funciona como uma ferramenta de gerenciamento e organização de dados então eu consigo alterar e mudar o propósito inicial dela de forma que se complete e que seja útil para o meu fazer educacional então eu acho isso riquíssimo a gente consegue aí ter muitas outras ideias diferentes dentro desse mesmo cenário é muito bacana e acho que rico essa coisa do de você já poder criar um modelo né e isso também a tecnologia facilita muito é como se na verdade professor é o seguinte é como se você tivesse uma ficha no seu analógico mas aqui no digital você tem uma e você replica ou você compartilha com os alunos ou você cria cópia cópia para os alunos ou os próprios alunos criam cópia ai Carla mas eu não sei fazer isso ó como é que você aprende a fazer isso primeiro fuçando clicando errando estragando tudo voltando dando um ctrl z essa é a forma tutorial tutorial no google youtube como fazer cópias do google docs como fazer cópia é o como se você colocar como no youtube também tem vários links e já já também a gente vai ter aí o clube GG para te inspirar ainda mais te ajudar ainda mais uma outra uma comunidade dentro da comunidade do GG para te ajudar nisso também e também pergunte pergunte para os educadores que estão com você para os líderes GG's que estão aqui eles ajudam milhares hoje eu já aprendi horrores com eles aqui e não vou fazer nada do zero também eu copio e remixo é assim que a gente aprende também né bom PH ah não essa aqui é maravilhosa PH essa aqui do desafio lego do google no google slides que é uma outra ferramenta a gente estava falando do google desenhos né e a Mari se lembrou do google slides o google slides é outra ferramenta que é tipo eu uso todos os dias mil e uma utilidades conta um pouco dessa ideia PH esse é do mota ah é do mota desculpa mota ó o mota tá aqui bonitinho e eu tô falando PH e o PH lá vai lá PH vai lá vai lá mota é na verdade essa ideia é um desafio ele tem uma complexidade até bem legal de dificuldade pra realização então como é que ele funciona a gente tem aí um templatezinho você consegue mostrar um template do de um dos bonecos do lego e quando a gente tem acesso a isso a gente consegue através das formas dentro do google slides que a gente consegue criar formas diferentes tentar replicar e preencher os espaços dentro do boneco do lego de forma a reproduzi-lo então a gente consegue adicionar o rosto as cores das mãos se você conseguir clicar nesse segundo e clicar em partes diferentes dessa imagem acho que vale até a pena sair do modo de apresentação se puder isso nessa visão aí e você for clicando nas partes você vai ver que existem várias formas diferentes pra poder criar cada uma dessas imagens então por exemplo a saia não é só uma saia ela existe em várias formas nela que foram criadas pra formar a saia então você tem aqui o braço que já tá até um pouco destacado do corpinho da boneca isso então dentro dele existem várias formas criadas pra poder estar formar e formar o desenho do braço então é um exercício de criatividade que pode inclusive embasar uma atividade de educação artística ou de planejamento quando a gente pensa em matemática em formas geométricas polígonos então tudo isso ajuda bastante e é uma forma diferente é um novo olhar sobre o que a gente consegue fazer e embaixo passando pro próximo slide você já tem um modelo em branco que é onde você pode começar a brincar e criar o seu entendeu? e aí vem o desafio a ideia é justamente essa é você começar a criar o seu boneco usando e sobrepondo formas diferentes de formas de um jeito que elas se completem e formem a imagem original pra isso uma das ferramentas que eu gosto muito de usar dentro da opção de formas dos slides é a ferramenta de polilinha onde você consegue dentro dela criar uma linha e fazer com que ela tenha partes curvas então você consegue ter uma mobilidade bem legal e você consegue também fazer com que o seu aluno veja novas possibilidades dentro de um desenho que seja mais simples então quem olha pra esse desenho aí no slide 2 pensa ah, é muito fácil de fazer não ele é complexo justamente por conta das múltiplas formas que foram sobrepostas pra conseguir alcançar esse resultado então é uma atividade que primeiro trabalha com a atividade segundo trabalha em reconhecimento espacial e geométrico e eu posso usar isso pra trabalhar matemática educação artística trabalho com cores criatividade e expressão se eu for considerar as feições do boneco então assim são muitas ideias possíveis aí excelente Mota essa ideia também de novo é uso do Google Slides aqui de uma forma super criativa usando as formas geométricas aqui ó que você encontra aqui no Google Slides aqui também o Mota tava falando aqui do Poli Linha né que tá bem aqui ó então é explorar e bolar uma atividade começa com que já tem essa que o Mota é já deu aqui pra gente de modelo que você pega aqui ó nesse link bit.ly barra desafio ifem lego ifem slides né que aí já tem uma cópia mas lembra que qualquer slide que você for começar de novo tudo no Google começa no seu Drive então ó você pode vir drive.google.com ou então se você tiver no Google no próprio Google aqui ó vamos lá Google você tá aqui eu já tô logada com a minha conta estando logado você vem aqui eu chamo de Wayfield lá em cima no canto direito superior ó você clica aqui ó no canto superior direito e clica em Google Drive quando abre o seu Drive o único botão pra você criar coisas é no novo tá e aí tem também mil e aí ó novo a gente vem em mais e aí vai tá o Google Slides é não o Google Slides tá bem aqui ó apresentações Google tá e é isso maravilhoso também agora eu vou pro PH porque o PH tem uma dica que é matadora é PH essa aqui eu achei a gente já viu essa cápsula do tempo de várias formas mas eu achei essa muito legal e você faz um mix aí de Gmail com Google Slides quer contar um pouquinho pra gente aí qual que é a ideia é essa cápsula do tempo eu já tinha imaginado ela pra voltar as aulas no começo do ano aí eu resolvi dar uma incrementada nela quando a gente trabalha os conceitos de cápsula do tempo a gente já faz isso muito na escola começo do ano os alunos pevem cartinhas enterram uma espécie de cápsula e depois de um determinado tempo é tirar aquela capa então lógica dessa forma e estamos perdendo o Rafael aí mas olha só qual que é a ideia dele a ideia aqui é é avaliar essas habilidades socioemocionais como é que os alunos estão né e esse conceito de cápsula do tempo então o que que ele fez ele veio aqui é nesse link que tá aqui é bit.ly que o Diego vai colocar a barra cápsula e enfim gmail você tem aí no seu chat aí já já você vai receber você vai ter o link é você vai ter uma cópia disso aqui que ele criou ó é isso aqui então qual que é a ideia aqui o aluno vai colocar o nome dele o que que ele acredita aí ele vai fazer uma frase curta dele vai colocar uma foto que represente ele no momento e vai colocar tantos por cento de empatia tantos por cento de felicidade autonomia autoestima paciência confiança então o modelo já tá pronto você precisa só mandar a cópia aquele link lá pro seu aluno e ele vai fazer a cópia dele quando ele acabou de preencher o google slides dele porque aqui é tudo editável então você pode mudar aqui ó 10% não 10% de felicidade não vão colocar 90% de felicidade aí o que que acontece você vem aqui o aluno vem aqui e ele faz o download disso como uma imagem jpeg tá então fez o preencheu tudo e fez o download aí ele entra no gmail dele é e depois que entrou no gmail dele é e aqui vai ser complicado entrar bom deixa eu abrir aqui um meu ele entra no gmail e ele escreve aqui ó é ele abre aqui e escreve peraí que eu vou abrir um e-mail já segura aí diego obrigada escreveu aqui só um minuto diego aí ele vem aqui ó deixa eu colocar na tela grande aqui pra vocês verem pronto agora eu tô no meu gmail tá aí o que que ele vai fazer o aluno ele vai escrever um título cápsula do tempo cápsula do tempo aqui dele vai puxar a imagem lá pode até ser pode até ser um anexo aqui ele vai puxar a imagem que ele queria e tá aqui em download meu como estou ele vai colocar aqui e aí no gmail tem uma função que é super legal que é a de programar envio então ah eu tenho que colocar um destinatário vou colocar um e-mail meu aqui um outro tá então tá aí eu coloquei o destinatário aí você vai programar o destino e aí você escolhe a data e a hora pode ser daqui a um ano pode ser enfim daqui a um mês quando você quiser aí programa o envio e o aluno vai receber esse e-mail nessa data entende é essa ideia sensacional dessa cápsula do tempo que deixa de ser analógica e vai pro digital e isso é fenomenal realmente né bom eu acho que é eu queria só relembrar aqui o CEMAR né esse modelo que a gente viu aqui nós estamos chegando ao final da nossa live aí com mil ideias e assim professor você é professor de qualquer disciplina de qualquer segmento do ensino infantil ao superior tudo isso que a gente está falando aqui é adaptável para o seu contexto então o uso do Google Slides colaborativo você pode pensar de outra forma você incluir a parte do Google desenhos para os alunos construírem mapas mentais por exemplo dá para fazer de outra forma também então com o CEMAR a gente falou muito aqui de algumas formas que você inicia aqui e outras aqui e eu queria trazer uma última forma que ele está aqui na redefinição e antes quando eu fazia essa atividade isso eu estou falando lá de nossa acho que tem uns 10 anos ou mais talvez 15 é uns por aí mais de 10 anos eu estava fazendo essa atividade mas ela era muito mais difícil de fazer mas ela já era de redefinição que era o seguinte essa ideia do convidado misterioso e aí como é que você faz isso do convidado misterioso no Google Meet meet.google.com você criou lá a sua sala e está trabalhando em tempo real com seus alunos e tal mas antes de ir para o Google Meet eu tenho por exemplo e já fiz isso eu tenho até o link aqui vai ter o link vocês vão poder abrir isso e eu vou mostrar para vocês como que foi essa essa minha aventura aqui e aí esse convidado misterioso eu dava aula de inglês e estava trabalhando com os meus alunos a questão de fazer perguntas em inglês então o que que eu fazia na época não tinha YouTube não tinha Google Meet não tinha nada disso então o que que eu fazia mas já tinha blog os meus alunos eu dizia que eu tinha um convidado misterioso muito especial internacional só que eu não dizia para esses meus alunos quem era e eles tinham que fazer perguntas para esse meu convidado para eles tentarem descobrir de que país esse meu convidado era qual que era a profissão desse meu convidado e tudo mais e aí a imagem que você vê aí na tela é uma postagem do blog que já é um segundo momento da atividade os meus alunos fizeram as perguntas para o meu convidado no blog e aí o meu convidado ele colaborava comigo nesse blog do blogspot o blogger né ele colaborava comigo e aí ele mandou uma mensagem para os meus alunos com umas charadas para eles matarem essas charadas e entenderem mais quem ele era e aí o que que aconteceu olha lá esse aqui é o blog uma interação incrível que não seria possível fazer se não fosse por meio da tecnologia porque esse meu convidado era um alemão era um educador alemão que morava enfim na Alemanha e a gente aqui em Brasília no Brasil e aí hoje adaptação disso aí ele gravou um vídeo era super interativo mas era tudo assíncrono meus alunos gravaram um vídeo e tudo mais mas era assíncrono na época porque não existiam essas tecnologias e existiam algumas mas eram muito caras e pagas hoje em dia com o Google Meet você pode fazer toda uma interação com o convidado misterioso da sua turma seja ele uma turma de ensino superior quanto de crianças né e aí você finaliza o processo no Google Meet com o seu convidado misterioso a sua convidada misteriosa que pode ser um educador que pode ser um autor de livro que pode ser um pesquisador que pode ser um cientista da NASA que pode ser enfim qualquer pessoa que você convide e que aceite participar da sua turma então trazer a pessoa para a turma é algo no CEMAR aqui na nossa listinha do CEMAR ali de redefinição que a gente não conseguiria fazer isso sem a tecnologia então fica o nosso convite aqui para você professor pensar exatamente isso quais são por onde assim que tipo de atividades você começa a fazer nessa substituição do analógico para o digital como os dois Rafael aqui mostraram com enfim com ideias super criativas usando as ferramentas e como você vai avançando até chegar no nível por exemplo do convidado misterioso que é algo que você não conseguia fazer sem a tecnologia e aí queria convidar os nossos convidados para deixar uma dica final aí e as palavras finais vamos lá Marici você começa posso começar eu queria deixar de dica para vocês o seguinte usar tecnologia né e começar a usar essas ferramentas é igual a cozinhar no começo você segue a risca receita né com medo de assim você até pergunta quanto que é uma pitada você quer a receita certinha depois de um tempo você já começa a perceber né que para o teu paladar você pode usar menos sal ou colocar mais farinha ou seja é um processo de evolução e no final você já está masterchef então assim acredita no processo comece a utilizar tá não tenha medo experimente as ferramentas diferentes né em contextos diferentes não existe certo e não existe errado existe aquilo que é o melhor para o seu momento e para a sua para a sua prática tá experimenta sem medo muito legal Marici eu acho que é totalmente isso assim a ideia do cozinhar é muito engraçado mesmo receita de bolo a gente começa assim com a receitinha e é isso a gente está te dando a receita a gente está te dando a cópia já a gente já está te dando uma cópia do bolo para você muito bacana massa pronta é tipo pronto bolo pronto para você para começar e aí o recheio você já vai começando a dar uma criada ali e aí Fábio e a sua dica nossa gente primeiro eu queria parabenizar e agradecer por tanta ideia bacana tanta ideia legal que a gente usa essas ferramentas todos os dias e nunca nem imagina o tanto de possibilidade aqui que esses professores que esses líderes de EG estão provocando para a gente realmente abrir a cabeça eu queria deixar um site aqui que chama experiments.withgoogle.com experiments.withgoogle.com depois eu quero que vocês acessem faço esse convite aí tem uma série de ferramentas e recursos disponíveis lá nesse site que vão desde quebra-cabeça colaborativo com obras de arte do Arts and Culture até uma tabela periódica ali que mostra os átomos em 3D e tem passando por aí uma série de outras ferramentas que vão poder ajudar o professor a ter aí essas aulas muito instigantes que geram curiosidade do aluno e que continuam super interessantes então fica aí a dica e se você achar alguma coisa legal compartilha aí com seus colegas e conta pra gente na próxima live que a gente vai ter daqui a duas semanas Aram Fábio excelente ó vocês que estão aí líderes GG's que estão anotando aí no nosso roteiro não deixa de pegar esse link aqui vale ouro experiments.withgoogle.com maravilhoso dá mil ideias pra vocês pra sair do analógico pro digital de uma forma super bacana aí super dica da nossa da equipe Google for Education aqui com a gente né que coordena o GG e tudo mais e vários outros programas e agora queria ver com os dois Rafael aí palavras finais dos nossos Rafael principalmente e vamos acabar com o nosso aniversariante né Mota porque hoje é o dia dele vai lá exatamente exatamente eu gosto muito de pensar nessas ferramentas como possibilidade de colaboração né eu acho que colaboração é uma das grandes máximas da educação no futuro e quando a gente percebe que a gente consegue colaborar mesmo através mesmo no momento de distanciamento social é aí que a mágica da tecnologia realmente se revela pra mim então eu acho que a minha aposta né a minha consideração final seria realmente professor pense em colaboração pense em possibilidades diferentes de colaborar em formas diferentes de colaborar e ferramentas que possibilitem essa interação porque é um momento onde mesmo distante a gente consegue estar perto e fazer uso de outras ferramentas pra que essa distância seja encurtada como você falou Carla do convidado misterioso e tudo mais então é mais uma forma de ver essas distâncias que às vezes são centenas milhares de quilômetros se tornarem a distância de uma tela o teclado pra tela isso é mágica exatamente mota é isso aí é colaborar e encurtar essas distâncias PH nosso aniversariante celebrando aqui numa live com um milhão de pessoas um milhão de educadores aqui com a gente e aí PH conta pra gente dá a sua dica de ouro e as suas palavras finais minha dica de ouro primeiramente é o professor ter paciência com a otimização da tecnologia porque hoje eu tô caindo aqui toda hora verdade primeiro de tudo professor tem paciência e tenha curiosidade de usar alguma ferramenta se você tem algum jogo analógico aí principalmente esse professor da séries iniciais do Fundamental 1 tenta usar o Jamboard tenta conhecer essas ferramentas explorar elas sem medo principalmente e tentar fazer essa conversão de um jogo analógico para um jogo digital e como o Mota falou colabore com os outros professores às vezes algum professor que trabalha com você tem uma experiência melhor com as suas ferramentas se você tem ideia e vocês podem colaborar e crescer juntos bom aniversariante parabéns e parabéns pelo trabalho incrível que você tá fazendo super criativo trazendo memórias da infância para o digital isso é fenomenal e aí eu queria acabar aqui essa live com um super pensamento aqui do Mitch Resnick põe aí na tela pra gente Diego essa frase dele que diz o seguinte os jovens hoje tem muitas experiências interagindo com novas tecnologias mas muito menos experiências se expressando com novas tecnologias é quase como se eles pudessem ler mas não escrever então fica a nossa hashtag pegue aqui pra você professor pra que a gente tenha mais alunos criando e mais alunos colaborando com as ferramentas digitais com as ferramentas Google lembrando que todas as dicas que a gente deu aqui estão lá sendo colocadas no nosso roteiro GG que a gente tem toda vez e hoje quem tá lá com a gente que a gente queria agradecer é o André César que tá sempre a Alderlânia que tá sempre a Gisele que tão lá fazendo um trabalho incrível de já deixar o resumo que já tá aí pra você no chat o link pra você clicar com todas as cópias desses documentos e todo o resumo com as dicas de ouro dessa nossa live e pra quem quer tá com a gente participe e quer saber de todas as atualizações os nossos próximos encontros participe do nosso grupo GG né o grupo do GG Brasil que a gente sempre coloca lá as lives as próximas e siga o GG Brasil nas redes sociais convide os amigos pra assistir essa live aqui dá um like pra gente e a gente queria dizer que daqui a duas semanas no dia que dia vai ser Fábio vai ser no dia hoje é dia primeiro no dia 14 de julho nós vamos ter aqui uma super live GG Brasil com convidados muito especiais já tem o Ives Urquiza youtuber já tá confirmado e a gente vai falar aqui de recursos digitais que já estão prontos pra você utilizar que aí é mais do que copiar eles estão lá é só usar então a ideia é essa a gente vai te dar muitas dicas incríveis espero que você tenha gostado da dia 15 dia 15 de julho então 5 horas da tarde a gente tem encontro marcado dá um like aí e manda os parabéns aqui pro PH né ele merece né tá aqui no dia do aniversário dele com a gente então manda aí os parabéns pra ele que ele vai ficar feliz do tanto de parabéns que ele vai receber do Brasil inteiro PH beijão gente obrigada tchau tchau beijão tchau tchau